Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos fazer uns sábios aí hoje já tem um salve gigante aqui no começo mano Danzo Shimura já veio preparado mano ela tava preta tá ligado e chegou o salve dele salve pro Bills daqui demolidor que manda salve pro Bills daqui demolidor é isso mano é nóis cacaxão que começa o salve pro Lumei Madara ai cara aí o pessoal tá muito puto né mano é muito salve Nagato ai cara deixa eu mandar salve pro galera do canal mano eu tô devendo muito salve pro canal velho e a Wimitsune Ogino pediu salve mano Valeu Naked Snake Senpai o Robson Matheus pediu um salve para o shihahibs S41 e para a guild amigakuri é nóis mano zionic o Vini Araújo é o Nauaki é nóis feio brigadão aí pela presença Nauaki que é o mano aí da guild Eita porra o tamanho do salve aqui feio feio deixa eu ver de quem que é essa porra o shihahimura mano é nóis GV10 com meio ai caralho mano é cada foda Anzeca Antunes tá sempre aí né mano o Ragnar valeu Ragnar tamo junto mano boladinha o Madara falou que quer bater em nóis mano bate em nóis não Madara tamo junto feio o Vandilson salve o Vandilson a guild gaming house do S66 mano é nóis e um salve pro servidor 196 tamo junto mano deixa eu mostrar minha comp rapidão antes a gente começar aqui se liga na sujeira moleque é uma comp muito louca que eu fiz espero que dê bom né se der ruim vocês tão ligado que a ideia é dar ruim mano se der bom tá tem alguma coisa de errado para demorar essa piada ali rapidão para vocês verem ó Scofield é nóis mano deixa eu ver quem que eu pego aqui deixa eu baixar aqui o negócio mano e vamos pegar esse maluco do pijama aqui feio o paciente aqui a galera absurda velho o Ragn mano salve Ragn o Ragnar falou que não tem aí Rordur salve Lumei Rordur feio salve nóis brigadão aí feio Minatoku o Bruno Cole também apareceu aqui no servidor mano pedindo salve ao dropinho é nóis mano ó o cara bate antes que nóis feio eu acho que meu ser fino tão errado hein mas não dá nada não é importante é participar depois a gente ver isso e eu não tenho esoterica no primeiro movimento né mano é mais para mim poder tancar mesmo eu vou atacar o escudinho da minha corenai aqui nela mesma só para recuperar essa vida que ela perdeu e a ideia da comp mano é é uma semi comp de cura eita porra aí eu sou o terceiro movimento nossa mano que sorte velho mas ele ele foi em outro dá nada ele vai atacar primeiro eu vi que ele atacou primeiro lá então vamos deixar né vamos ver que ele vai fazer aqui ele não tem mobilidade não tem os paranauê que ele possa machucar nós e ao fazer aquele a sorte nossa que sorte mano eu coloquei o bagulho do de limpar a buf da moeirada né então me agarra tá a minha dançarina tá com aquele bagulho de limpar as mulheres e de pegar força para cada mulher no grupo então ela tá com muito dano velho e a o rasengan da minha dançarina tá machucando demais ao endo guenta mano salve feia nós e o r7000 grau tamo junto feio r7000 grau se não me engano falou que tá com canal mano dá uma moral lá para ele eu acho que ele que falou que tá com canal depois vocês passam lá ao beck salve beck e essa comp eu gostei muito mano porque ela é bem defensiva eu testei contra o hall hall me deu uma costa mas o hall é na sujeira né mano hall faz umas comp bem idiota lá e dá certo então é foda testar com o hall eu testei com os outros malucos do servidor aqui hoje eu fiz a a escolta o saques com ela e deu muito bom então vamos ficar com essa comp hoje aqui no sábio sabe até onde a gente vai o todinho pediu salve para a gema na gente não tá aqui no té é comigo hoje eu vou evitar os os mano de de punho de pedra né mano são tudo idiota deixa ver quem que eu pego aqui ao mundo tá aqui mas vai com o mundo que ele manda lida maior força de ele tá aqui já me ou duas para que o deles semana aqui de fogo pegar esse mano do fogo aqui do s22 deve ser o dante né mano essa porra não é não é humano mais de boa e eu vou atacar um eu não vou curar ainda não vou segurar minha corenai ela tem uma cura muito forte e o will salve o will o cara ataca primeiro que nós deve estar tem uma coisa muito errado acontecendo aqui feio o meu refino deve estar muito errado mano tô atacando depois de todo mundo o archer que eu acho que eu tenho que arrumar esse ser fino na moral depois eu arrumo ao xin salve xin é noite feio eu vou dar uma a não vai dar tempo feio mas não dá nada não Ah o cara me parou mano vacilo isso vamos esperar agora o dano né mano a gente demorou para clicar no e olha vai atacar o negócio na gente aqui mas não dá nada porque a gente vai curar a gente vai se recuperar aqui e a minha dançarina vai o ela vai conseguir limpar o os debuff os bagulho então a gente fica tranquilo eu já vou usar ela tipo a dançarina você consegue usar duas vezes o os para não é dela então é bem legal mas e se você souber administrar bem você usa diretão mano a cada tipo dois turnos você tá usando o bagulho e olha o dano moleque é muito dano sendo causado pelo razingan eu acho que vou usar o razingan de novo mano mas eu vou usar na meia agora é porque amei vocês estão ligados que vai vir babando agora né mano e vamos nela o naruto deve estar no cooldown ainda a gente já levou o o chamas dele a gente abre mão do primeiro turno né basicamente e valeu feio valeu arte e brigadão pela luta mano mas a gente tem bastante dano é bastante defensiva por ter a saco ali na frente a gente vai estancando os paranauia para nós e o foda que a amei não comba mano você tá que só tacar a bolinha de fogo da meia aqui não vai fazer nada tipo o cara só vai tomar a chama mas a ideia mesmo é é a dançarina tem a esoterica da dançarina sempre aí para bater mas eu usei diretão né então eu fiquei sem ó o felipe da paz salve mano e o bito do s36 é nóis blackjack o o lote mvp lote valeu mano pela presença aí brigadão vamos pegar o shime mano o shime é uma loucozica hein o shime tá de lâmina hoje o que o shime tá usando hoje pegar esse mano aqui nossa eu nem aceitei o apoio aqui né mano tem um bagulho de apoio de apoio aqui e eu não arrumei meu refino de novo né mano a gente vai tacar depois e novamente o cara tá com o comp de bater infinito então vou vou cometer um escudo aqui na e na corenai espero que ele não me pare me parou fodeu a corenai vai pagar a conta feio estão ligado que ela já vai pagar a conta aqui e não vai ter como ela sobreviver é muito ataque e olha o cara tá combando milhares de vezes ali nela e será que vai ele vai parar mano a parou porque morreu né filho e essas comp bate muito né mano carai cara tem 62k de força maluca é o mito do bagulho mas com três moezinha aqui a gente se garante bem ainda mais que a gente tá de de dançarina a gente tem um dano tremendo no bagulho e a gente não precisa da da corenai para combar não meu time meio que se garante sem a corenai eu vou naquele mifune ali o foda que ele não vai tomar o o bagulho caralho feio olha o dano moleque eu acho que ele morreu porque a a moé não entrou mano ele morreu feio só não rasenha o alfai slash perguntou quem que é o meio mano é nós o blade of darkness aí fala feio usuki neige indra suzano e valeu mano tem só foto cara obrigado mesmo pelo carinho aí vocês são zica da balada e você vê que o rasenha tá dando muito dano né tá certo cara é tem menos força que eu mas é machuca demais velho esse rasenha da da dançarina aqui nossa ele faz um estrago ainda mais você faz um time fumo é mulherada tá ligado se tivesse uma moezinha que desse campo de vento mano ia ser o canal velho porque aí no lugar da mei ficaria uma mulher que desse campo de vento que bufaria mais a dançarina então você pensa porque a gente tá com três combo agora né mano deixa eu ver o ser fino rapidão deixa eu ver ah tá zoado meu ser fino mas acho que não vai dar para mim mudar velho e pode acabar dando merda mas você fica no bom tá na tá na dançarina eu vou deixar do jeito que tá mesmo a minha saco eita porra olha aqui moleque o laço de chura quem que é feio mas daqui é aquele mano como que é o nome dele mesmo é o sujeira mão lá como que é o metroid é eu acho que é o humano metroid feio vou dar um escudinho na minha saco é porque ela tá exposta que ele vai vir babando nela mano e nesse caso aqui contra o humano metroid feio vai ser complicado porque o mano é forte eita porra já estão pegando fogo aqui já espero que a que a dançarina limpe se pior que a marca que é importante a vadia não limpa né mano ela não limpou nada praticamente aqui ela só observou e nós só vai dar muito dano mano e eu devia ter protegido a minha dançarina sei lá e vai machucar demais o bagulho ai carai invadir muito feio e deixa eu ver quem que ele focou ele focou ele foi esperto ele focou direto dançarina mas a gente sobreviveu então isso tá top para nós eu não sei se eu uso uma esotérica agora ah ele foi mobilizado né mano nossa reflete a imobilidade nele sacanagem mano eu vou usar minha meia agora mano eu vou usar meia para ela dar um foguinho no mano sujeira aqui no próximo turno o ridão vai ter meia esotérica mas ele vai morrer já então tá bem tranquilo para gente e eu vou no danço dele né porque ele vai vir babando com aquele danço ali para tentar ganhar nosso rolê tá ligado tentar deixar alguém vivo ali ele já morre logo nesse turno aqui já com esse danço e dá tudo certo para nós tudo tranquilo porque a gente conseguiu refletir uma imobilidade nos chamas dele isso foi muita sorte nossa foi sorte demais mano você vê que é o reflect tem hora que o maluco o bicho mito tá ligado no reflect ao Carlos ou é 60 Carlos é nós feio Itachi ou todinho que a salve da minha filhinha mano ela já tá lá na sala vendo banho de mm feio a gente conseguiu um combo nice agora hein aí sim moleque coloca assim que está aqui mano é fizendo tá aqui só tem os os mitos não nos sábios velho fodeu mano cara vai me caçar me caçar não senhor ali a quem que é lia mano a celular deve ser alguém que tava perto aqui porque já começou a luta ou não ali eu acho que era se eu das chamas aqui ó o punho de pedra me caçou safado sem vergonha e quem que será que é mano é o charinga nós e o bom da da meia por causa da imobilidade nos bagulho que ela dá por isso que eu gosto muito do campo da meia mano mesmo quando ela não bufa tipo o seu mente tá ligado eu acho bem interessante a amei pela imobilidade que ela causa esse veneninho essa fumacinha que ela solta tá ligado eu acho isso tudo bem roubado o ranzo fez 7 como mano tem que ser moleque absurdo da onde de buraco que ele saiu feio e aqui como a gente não tem o primeiro ataque né mano a gente só aceita também nossa intenção aqui não é atacar primeiro é mais administrar a luta se curar tá ligado a gente refletiu a chama da da Sakura para isso foi muito bom porque a gente vai lá e usa a cura da Kurenai nela eu espero que a minha dançarina tire o a imobilidade da Sakura se não tirar não tem problema também e atirou aí é legal aí é nice deixa eu usar minha cura aqui tentar pegar um pouquinho de vida eu não sei se o punho dele tá tomando combo mano ah vai ver que o turno já passou feio só falta o turno ter passado ah não ah o punho dele toma combo moleque é no punho que a gente vai então não vamos deixar esse punho vivo não esse sujeiro aí vamos levar ele eu acho que ele vai na rebarba então seria interessante não atacar ele vamos atacar outro com a dançarina eu acho que ele vai só na rebarbinha não morreu mano mas pelo menos ele tá imobilizado né não tem ninguém que possa tirar a imobilidade dele eu acho que a baleia da Sakura vai matar ele então a gente fica bem tranquilo salve Shisui Shisui das sujeiras salve feio Shisui aí mano Zika tem o Gara né mano nossa que inveja de você mano queria tanto esse Gara eu ia botar ele em combo de lâmina pra vocês terem noção de como o Gara é top eu nem vou usar o bagulho da May né porque tipo já tá acabando a luta aqui já ó o Duarte tá aqui também mano só tem os mano da dimensão paralela moleque só tem os mano da sujeira será que eles tão usando o combo sujeira aqui também ou eles só usam em dimensão mano porque aí vai ser zoado pegar os cara de combo sujeira né eu não sei se eu ganho de combo full cura entendeu se eu ganho de combo zoado assim que tem Sakura que tem aquelas porra eu não testei isso então não sei se vai dar certo se a gente pegar uns cara com combo de Lorde Anubis vamos pegar o Lorde Anubis mano tá cheio de combo pegamos mano quem será que é é o Lorde Anubis é o Lorde Anubis é aquele mano que ganhou ah não não é não mano achei que era o mano que tinha ganhado no combo no plano lá que deu passou a rola em nós ó a gente conseguiu refletir um bagulho eu vou atacar o escudinho da da Kurenai nela mesma porque ela vai tomar um um sapeco aqui agora então a gente já meio que protege é um pouco da vida dela eita o cara quitou feio ah Lorde aí não feio vamos brincar com nós ó a gente tá em primeirão hein moleque ah moleque louco eita porra olha o mano do S44 ali é o Mugo feio tem o Lua vamos pegar a Lua quem que será que é o Lua mano eita o mano da Lua moleque o cara tá usando a compa sujeira lá da mulherada da Tentém a Tentém interessante também né fazer uma compa assim que eu fiz só que com a Tentém mano eu poderia testar né deixa eu usar o escudinho da Kurenai nela porque nossa a Kurenai apanha demais mano ela tem uma defesa da porra mas na hora de tomar dano ela é mestre a nossa Sakura ficou paralisada isso é bem zoado aí sim hein Kurenai ó Kurenai trabalhando aqui ela vai mobilizar a Mabui isso é muito bom pra gente mas a garra vai curar né aí já é zoado mas é melhor que nada pelo menos quem sabe a gente consiga levar a Samabui no próximo turno eu não sei se a gente leva ela mano sinceridade a gente tá com o segundo movimento né mano mas pelo menos ele não tem a mobilidade da da Mei ali porque ela foi paralisada então que sorte o Reflect nos ajudando aí desde sempre porque se eu mato a Samabui e ela não dá o chakra a Mei não entra nesse turno aqui ela não morreu mas pelo menos ah Fifei aí não mano aí é zoado aí é roleplay conseguiram se limpar aqui aí é zoado o bom que a gente vai ter a nossa dançarina no próximo turno ainda no segundo movimento então a gente vai disputar com essa temtem aqui a esotérica vamos ver se a minha minha dançarina vai limpar alguma coisa eu não limpo né ela só limpa uma vez ela devia limpar a cada ataque dela né seria muito bom eu vou curar com a minha Sakura aqui porque eu preciso tirar essa chama aqui porque vai me dar muito dano mano olha o FZN moleque imitando feio FZN é absurdo né mano a gente vai ficar com menos um combo aqui mas a a temtem vai ser interrompida pela pela Mei então a gente tá bem tranquilo se ela não morrer ela vai ser interrompida pelo menos vamos ver se ela morreu ah ela não morreu olha o Lua é nóis feio nóis feio salve pelo Lua mano o Dontxd lá do S29 pediu salve ia pedir teste do inscrito ai caralho ai caralho ai caralho você é foda mano os caras é foda né feio ai meu deus teste do inscrito é roleplay demais mano mano oh 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 mano aqui quem que pediu Tobe Senpai do S239 mano da guild Hokage Soldiers ou é Hokage Soliders não sei se ele escreveu errado o Paraná aqui mas tá salvado mano obrigado pela presença ai o Fissure do S204 da guild Konoha obrigado também pela presença mano obrigado mesmo é deixa eu ver quem que eu pego aqui eu quero pegar um cara com bastante combo mano o FZN talvez eita porra o mano aqui nos encarando feio quem que será que é é aqui do servidor feio essa sujeira aqui deixa eu ver se a gente consegue pegar um mano cheio dos combos se a gente pega o Hanzo ou o FZN na FZN é bem top o mano é um mano bem forte ó o FZN acabou de fazer mais um combo moleque mais um pra eita porra é o FZN que nos caçou mano ai caralho vem então pro pau seu pé da puta o FZN é muito foda né mano com essa porra desse Itachi nojento ai pior que ele tem aquele repelimento das sujeiras né feio ele vai meter o sabug em nós aqui será que a gente vai tomar muito dano mano caralho olha o dano moleque se liga no dano do mano sujeira ah ele tacou o roleplay ali maroto em nós olha isso feio o repelimento desse Sasuke do Itachi é nojento demais né mano essa fogueira do caralho ah não feio essa fogueira da sujeira ah mano essa fogueira é muito forte mano ele vai confundir nós olha lá ele mata só na na fogueira mano aí é zoeira aí é roleplay feio o FZN tá nos devendo muitas vitórias mano ele tá em dívida com nós sério mesmo ele fica usando essa comp tabajara aqui pro resto da vida dele o bagulho já virou uniforme tá ligado ele já só anda com isso e fica sujeirando o povo feio aí não pode eu aqui fazendo umas compras mó legal mó mó diferenciada e o mano FZN aí já tem essa comp fixa aí esse uniforme aí aí é roleplay moleque a gente não conseguiu fazer nada mano o maluco aqui estuprou o nosso rolê e pior é que ele vai meter espadada nas minhas moezinhas aqui agora mas não dá nada não FZN é sujeira vocês estão ligados que a FZN dá sujeira o dia que a gente tiver de lâmina full full armadura relâmpago a gente vai passar lambida nesse esse tache nessa fogueira nojenta então dessa vez a gente deixou ele ganhar mano a gente deixou ele tá precisando de combo então a gente deixou ele dessa vez na próxima a gente passa lambida do relâmpago nele então ajudar a firma dele né mano tadinho ele precisa de combo então a gente tem que ajudar os humanos que precisam de combo eu não vou ressuscitar não mano falta pouco tempo aqui o mugão feio vamos pegar o mugo mano o mugo é absurdo né mano o mugo é foda deixa eu ver se eu pego um carinha mais café com leite né mano FZN é muito try hard esses moleque aí só joga com uma porra ó o mugo deu combo pra alguém mano tenho certeza que deu pro DLL certeza que ele deu pra pra alguém da sujeira olha lá DLL concluiu o combo do mugo nossa que nojento mano essa guilde nojenta vou que caça as porra da minha guilde na moral Shandoka vou pegar o Shandoka não deixa eu ver se tem mais alguém que eu posso pegar o Hanzo já entregou o combo pra alguém FZN tá na sujeira o Duarte é do meu time quem que eu pego quem que eu pego aqui mano vamos pegar esse Mario Força quem que será que é esse mano a gente enfrentou ele já mano é o mano do Rindanegão lá do Mifune aquelas porra eu quero pegar uns caras diferentes eita porra sai de mim moleque sai de mim seu paciente do caralho vamos pegar essa garra aqui pra gente não ficar só chupando aqui sem fazer nada andando pela floresta enfrentar alguém mano o mano aqui 67k sobrevivente dos sábios da sujeira salve Indra tamo junto mano obrigado pelo carinho vocês são foda era o Shandoka salve eu falei que não ia pegar o Shandoka no random eu acabei pegando ele sem querer o Shandoka é foda ai cara eu falei que não ia pegar o mano mas é pra gente não ficar sem lutar mano o Merwin salve feio do S21 eita porra nossa deu ruim pro mano aqui ele acabou dando ah pensei que ela tava sem vida já né mano tá lá tá lá tá com o Sefino errado ai carai eu tô feio zoado né mano é vou tacar na May dele porque eu acho que ele vai usar a May mano ah feio esqueci com o segundo movimento eu tô mano ai carai o mano aqui descobriu quem tá com o Sefino errado eu esqueci que dessa vez a May não tá imobilizada né a gente não pode atacar primeiro assim a gente tem que esperar o rolê do maluco depois atacar o foda que a gente perde na Esotérica totalmente né mano ai é foda ai é roleplay mano como eu vi que ele vai ter pra nós ele vai ter a May dele né ele vai ter a TNT no próximo turno mas eu acho que o selamento vai durar mais um turno ai desconfio disso então ele não vai ter a a TNT ainda então a gente vai sapecar o foda que a minha May não combo é mais pra dar um dano de Fomino mesmo quem sabe a gente dá uma chama ai na na Garra o suficiente pra poder matar ela é o foda que tirou justo da Garra né mano a chama ai é zoado a minha vai dar uma Serena limpando a Mulherada Garra curou geral mas vai tomar um combo absurdo agora acabou a luta feio ai não mano mas é bom que a gente não ganha do mano Shandoka a gente ficou em segundo né tá bom porque o Duarte é zica da balada a gente tava zoando ai com uma comp diferenciada então brigadão ai pra quem assistiu a gente conseguiu ganhar sete vezes seguida ai o nosso parceiro ai da sujeira o mano FZN ganhou de nós mas os dias de fogueira dele estão contados então no próximo Sábios ai FZN tá marcado pra pra vingança da fogueira então brigado pra quem assistiu mano brigado mesmo vocês são foda e até o próximo vídeo ai até o próximo Sábios e até o próximo Sábios ai e até o próximo Sábios ai e até o próximo Sábios ai